É isso aí na ação rubro-negra! Tô chegando pra mais um vídeo super especial Pra você que me acompanha, pra você que tá ligado Deixa o dedão no like, inscreva-se Aciona a notificação no sininho pra todos os vídeos E vem comigo porque eu tô chegando Com um vídeo com muitas informações do Flamengo O ídolo se despede Renato Augusto e Davi Luiz cavando pra vir pro Flamengo Tudo isso e muito mais vocês acompanham a partir de agora Aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque Vem comigo, dedão no like, inscreva-se Aciona a notificação no sininho E se liga porque tem muita coisa bacana Pra gente falar aqui a partir de agora Primeiro, rapaziada, deixa eu falar pra vocês Alguns me questionaram pelo vídeo da manhã Rogério Sene fora, achavam que ele tava fora e tal E na realidade é pra situação da Covid A gente tem restrições aqui de infecção, Covid São várias palavras que a gente não pode botar aqui Em thumbnails e nem em título Então, a forma mais simplificada de trazer foi essa Jamais aqui querer enganar ou falar alguma coisa Vocês são a razão de... do meu existir Se eu tivesse aqui pra enganar vocês Eu seria o tremendo de um vagabundo mau caráter Não existe isso Existe cumplicidade, amizade, carinho Isso que existe Isso que é importante Pra gente Então, é pra você que eu mando todo o meu carinho Hoje foi um dia muito duro Muito triste Essa saída do Do Marquinho e do Flamengo Olha Tanto tempo Tantas conquistas Eu vou dizer pra vocês Eu... eu tô chateado Nove anos de Flamengo Tudo que esse cara ganhou foi Seis NBBs Duas Super 8 Uma Liga das Américas Uma Champions League de Basquete Um Campeonato Mundial Marquinhos assinou Cresci e evoluí muito como jogador Como pessoa Fiz amizades E vivi momentos inesquecíveis Durante esses nove anos Fui conquistando o meu espaço E ganhando o respeito E a torcida da nação obro-negra Mas agora É hora de virar a página E seguir em frente Escrevendo uma nova história Na próxima temporada Frustração e decepção São as palavras que posso descrever O que venho sentindo Nos últimos dias Todo jogador profissional Sabe que isso faz parte do jogo Business Mas infelizmente Temos que saber aceitar Da melhor maneira Quando isso acontece Deixo aqui O meu enorme carinho Respeito A admiração E meu muito obrigado A toda a nação obro-negra Por ter me acolhido Todos os funcionários do clube E companheiros do time Muito obrigado A todos que fizeram parte Dessa trajetória De alguma forma Eu lamento profundamente Cara Assim Eu estou Eu estou muito triste Assim A gente O nosso carro-chefe Aqui é futebol Mas vocês Mas vocês não conseguem ter ideia Do carinho que eu tenho Pelo basquete do Flamengo Eu tenho um carinho muito grande Basquete do Flamengo Foi onde Meu filhão João Vitor Deu os primeiros passos Como garoto Em quadra De assistir Junto com o Maracanã Também Mas ele gostava E gosta até hoje Muito de assistir O basquete do Flamengo Então assim Para mim Sempre foi muito legal As desenhas As brincadeiras Bebi com os amigos Inúmeros amigos Sempre indo em jogos Então assim O Marquinhos É um cara sensacional Eu realmente Eu estou muito triste Com a saída dele Vou dizer Eu ouvi Que não houve acordo Que o Flamengo Queria uma coisa O jogador Queria outra E tal É uma pena Assim Na minha visão O Flamengo Perde muito 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 É um jogador Diferenciado Vocês Desculpem até Eu assumir Trazer tanto espaço Aqui para isso Mas é que Eu não tenho como Fazer de outra forma Porque Marquinhos É incrível É um baita jogador É um grande ídolo Que o Flamengo Deixa escapar Pelas próprias mãos Que o Flamengo Deixa Embora Que o Flamengo Deixa passar Entendeu Então Vamos com tudo Na sala Brunegra Deixa eu mandar Um recadão Para vocês Aqui da 1xbet Maior aplicativo De investimento esportivo Campeonatos em todo o mundo O couro está comendo Hoje tem São Paulo Em 4 de julho Tem Brasil E Paraguai Bahia E Vila Nova Juazeirense Cruzeiro Palmeiras E Regate Tem jogo Para todo lado Que você não pode perder E outra O comentário fixado aqui Está uma maravilha Você vai lá Tem o depósito dobrado Limitado a 1.200 Botou 600 Lava 1.200 Botou 100 Lava 200 Botou 200 Leva 400 Tem a promoção Dos namorados Sorteio de manto Personalizado Dois mantos Para o casal Com o Jantar No restaurante Viziano e Mané De Vila Isabel Para você acompanhar E curtir Deixa eu falar Para vocês aqui A respeito Do Davi Luiz E do Renato Augusto O que está acontecendo Gente São dois jogadores Que tem uma história Rica no futebol Que tem uma história Bonita no futebol O Renato Tem o seu compromisso Na China Não veio recebendo direito Estão devendo Transmessar Para ele Mas o que acontece Eu vou dizer Para vocês Os jogadores Muitas das oportunidades Os jogadores Que estão fora E vê no Flamengo Um grande centro O jogador Teoricamente Ele não sabe Para onde vai Não tem nada acordado Então eles ficam Jogando essas frases Enigmáticas Para mexer Com o seu sentimento Meu amigo torcedor Minha amiga torcedora Mas na verdade Eles querem vir Para o Flamengo Para ganhar Os seus altos salários E assim A diretoria do Flamengo Não vai cair Nessa esparrela De fazer loucura Com um jogador De trinta e poucos anos De repente Traz um Beleza Agora traz E dois Calvino Então eu peço Eu peço a vocês O seguinte Eu sei que Todos queriam ver Um Davi Luiz No Flamengo Renato Augusto No Flamengo O patamar É outro Mas eu peço Que vocês Não se empolguem Não queimem largar Da antes do tempo Vamos aguardar Realmente o desenrolar Do que está acontecendo Do que está sendo feito Para que depois A gente possa falar Porque muitas das vezes São estratégias De rede social Para trazer Um encantamento A você E acabar Pressionando o clube No sentido de Contratar Fulano daqui Fulano dali Então Fique muito atento A esse tipo de situação Fique muito atento De verdade Meu amigo Rubro Negro Minha amiga Rubro Negra Ó Promoção dos namorados Já falei para vocês Link está aqui na descrição Também Passa lá Vamos com tudo Valeu Nação Ombro Negra Estou indo nessa Com muitas informações No Mengão Para vocês Sempre daquele jeito Fechando a câmera Dando choque